Que tal uma salada probiótica deliciosa? Vem comigo pra essa receita fácil, pepino japonês, 250 gramas picadinho, rodelinhas bem fininhas. Daí você vai usar o sal sem iodo, pode ser o sal rosa, do Himalaia. Massageia bem pra tirar a água e deixa descansar por meia hora. Depois disso, você enxágua com água bem gelada pra ele ficar muito crocante. E aí você vai usar vinagre de maçã, óleo de gergelim, gengibre ralado, tempero a gosto com muito amor e carinho. Pra essa salada ficar sensacional e saudável. Depois de temperar, você pode comer na hora que fica mais crocante. Ou então colocar num vidro pra que ele fermente e vire um prebiótico de verdade nas próximas 24 horas. Pode comer em até dois dias. Vai fazer essa receita, quer novidades, deixa seu Eu Quero aqui embaixo.